Parece até notícia repetida, mas não é. Mais um aumento nos combustíveis. Quem trabalha com transporte de passageiros sofre. O senhor costuma rodar quantos quilômetros por dia? 100, 150. O lucro diminui quando a gasolina sofre? Já não tá tendo quase nada, né? Aí vai no zero. Quem roda muito passa apurado. Tá complicado, né, mano? Tá bem complicado. Eu tô gastando em média 80 reais por dia aí de combustível, né? Eu tô trabalhando de carro ainda. A Petrobras anunciou mais um aumento de combustíveis neste ano. O segundo para o diesel, que sobe 5,1%. 11 centavos a mais já direto nas refinarias. E o terceiro para a gasolina, que sobe 8,1%, saindo a 17 centavos mais cara. A empresa brasileira controla o mercado interno sozinha. Mas segue as variações de preços internacionais. E já deve ter aumento na bomba por aí ainda hoje. Mas como o aumento foi expressivo, eu acredito que a partir de hoje, a qualquer momento, alguns postos já começam a repassar esse aumento, né? Cada um define o seu, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua situação. E se tiver que usar veículo automotor? Não tem pra onde correr, não. Pois o etanol também sempre sobe junto. Vai saber por quê. O que acontece com o etanol, como são várias usinas no país, em Goiás, essas usinas vão aumentando cada uma no seu dia, na proporção que ela achar que é necessária. E isso acontece para os postos da mesma maneira, né? Os postos vão comprando a cada dia com um pouco mais alta. O que teve aumento também foi o gás de cozinha. Crescimento de 5,5%. O botijão sai R$ 1,81 mais caro já no início da cadeia. Isso porque mês passado já havia tido outra subida no preço direto das refinarias. São 13 aumentos nos últimos 10 meses. A dona Solange tem um restaurante. O gasto é grande e não para de crescer. Até dezembro de 2019, a gente já comprava o gás a R$ 180,00, que é o P45, que é esse que eu utilizo. E de lá para cá só vai aumentando. Aí veio a pandemia, mas os aumentos também não pararam. Tudo subiu muito. E o gás hoje, há um ano, né? Digamos assim. Eu pago R$ 310,00. É uma sinuca de bico. Com a pandemia, ela teve que desativar o self-service. Agora só vende marmitas. O custo subiu e a margem de lucro apertou. Eu não vejo solução. Não vejo solução. Eu estou tentando segurar. Eu estou tentando segurar as contas dos meus clientes. A redução de venda foi muito grande. Se eu vendia 150 marmitas, hoje eu vendo 70, 60 no máximo. Para um futuro próximo, há perspectiva de melhora no preço? A tendência atual é de aumento no mercado internacional. Então, as perspectivas não são notícias boas para nós, nem para os consumidores.